A gente começou bem o jogo aí, mas infelizmente no finalzinho de segundo tempo aí, levamos gol, aí o nosso time deles desceram e não conseguimos atacar a defesa deles no finalzinho ali e levantar a cabeça agora, pensar no próximo jogo, que isso não possa repetir e que possamos fazer um bom jogo na próxima partida. São muitas sessões de jogos e para isso a gente precisa ter muito descanso e se alimentar bem, hidratar bem, que a gente possa estar fazendo bons jogos aí e todo mundo possa estar comprometendo aí com a partida. A gente veio com a proposta de pressionar a equipe do Curitiba e a gente teve dificuldade no início do primeiro tempo, mas no finalzinho a gente conseguiu controlar bem a partida, a gente voltou para o intervalo com a cabeça tranquila, voltou para o segundo tempo bem, conseguiu pressionar, fez o gol no início e conseguiu, foi coroado agora com a virada no final. É uma boa característica, né, jogar na beirada e por dentro, então o treinador pode me usar tanto na esquerda, na direita, por dentro, então é uma opção dele. No início a gente estava com o jogador mais técnico, aí eu joguei mais na beirada e ele jogou por dentro. No segundo tempo ele teve a opção de tirar o jogador por dentro, aí eu fui jogar pela meia e aí ele botou um jogador de mais velocidade na beirada e aí eu pude fazer a meia ali por dentro. Sim, a gente no intervalo conversou que a gente tinha que botar mais a bola no chão, ter mais paciência, que a gente estava dando muito chutão e trabalhando muito a bola longa, coisa que a gente trabalha muito no dia a dia, sair jogando e a gente estava rifando muita bola, então a gente conversou mais para botar a bola no chão, ter mais paciência e sair jogando.